muito bom dia pessoal bom então fazer mais um vídeo aqui na família fiat aqui é um feat 1 milify economy 2013 2013 último que saiu nós vamos fazer limpeza e manutenção aqui na bateria desse feat 1 é o mais praticamente que só limpeza e eu tenho que verificar o que está acontecendo aqui que essa bateria está bamba aqui creio que seja suporte mas também aqui tá faltando um parafuso tem essa cinta que pega aqui mas aqui embaixo onde fica preso aqui então tá tudo errado aqui aqui com a mão mesmo a gente consegue tirar não apertado deixa eu ver que chave que é essa aqui é a 13 acho que vamos trabalhar aqui com a 13 e com a 10 milímetros aqui por enquanto então aqui tá faltando já vi que tá faltando um parafuso aqui então conforme for eu se eu não achar um parafuso substituir aqui substituir não colocar outro aprender essa cinta esse aqui eu vou utilizar para prender aqui embaixo aqui no máximo vai ter que a gente só tira que não gasta chave nenhum a desconecta aqui ó essa alavanca zinho aqui é e aqui no positivo uma chave de 10 milímetros e gastei para afrouxar aqui o terminal dos polos e aí já tirou retiramos isso aqui não tá segurando nada e aí a bateria já sai eu vou ter que tirar a câmera zinho aqui porque senão vai atrapalhar vocês ver que ele vai me atrapalhar tirar a bateria tá aí eu vou tirar também esse plástico aqui então turma o erro muito grande deixar essa bateria solta e acontece o que que vai acontecer aqui ela vai vibrando demais vai vibrando 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 e dá um então dá um falso aperto aqui nos terminais e acaba que você dá um aperto total aqui então o carro não pega se acha que está com um problema sério na bateria não é é só isso aí que está dando problema vai dando é vai vai comendo então vai vai forçando e bateria depois não passa carga achando que está descarregado não é isso aí é problema nos cabos que os cabos não dão aperto suficiente então não pode deixar do jeito aqui vamos olhar o que está acontecendo eu quero não sei quando eu vou voltar bom turma aqui a forração que já tá bem desgramada de ruim não tem folha aqui para o quanto é lado eu tô só socando as foi mais pra dentro não adianta nada eu tô fazendo aqui na geral caprichada nisso é isso aqui a gente vai limpar aqui o danzinho que eu tô vendo que já tá entupido então por isso tem que tirar tá vendo vamos limpar e aqui o porém desse carro eu nem fazer ouvir desse carro não que esse carro aqui é praticamente igual ao Fiasa é porém que aqui ó ele é diferente aqui porque ele tem essa ele tem aqui o a conexão aqui do parte da frio aqui vem o modo de injeção no Fiasa e aqui vem o parte da frio então se for ter que fazer essa manutenção no fit 1 tem que tirar isso aqui já podia dar manutenção aqui de uma vez eu vou dar manutenção aqui não vou mostrar vocês não depois eu vou pegar outro carro que eu faço vamos ver como é que fica isso aí ver como é que eu tiro aqui só tira essa mangueirinha aqui esse filtrozinho aqui dá pra sair é isso mesmo tirando aqui agora tirando os chicotes acho que já sai tudo aqui vou ver o que que eu vou arrumar aquilo aqui turma então aqui é o seguinte vou precisar de outra chave vem pra mão aí aqui turma de primeiro nós vamos tirar três parafusos 13 também só que essa chave aqui é melhor então é um aqui dois três eu acho que tem mais um aqui que a chave não vai alcançar depois eu vou ver como é que eu vou fazer aqui pra tirar isso pra fazer essa limpeza aí e na sequência eu vou voltando de primeiro eu vou tirar esses três voltei o mais rápido possível turma turma menti pra vocês me enganei aqui acabei mentindo pra vocês não precisa de tirar ali a parada aqui não parte da fria já saiu aí olha a sujeira que tá aí eita é tem que mandar atenção mesmo não tem jeito não é só andar não tem que fazer manutenção bom aqui você sabe né daqui a pouco como é que tá tudo entupido aqui deixa eu tirar a mangueira aqui vai dar pra vocês verem aqui vai seguir nela aí só puxar tá toda entupida aqui daqui eu vejo toda entupida então tá aí as bagunças aí bateria aqui eu vou tirar o plástico verdinha também vou tirar do plástico aqui vou lavar ela com água e sabão assim como vou fazer com os outros ali e aqui também aqui eu vou trazer um pincel uma escova e vou dando capricho daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí turma olha o barro Jesus muito sujo bom aqui vocês entenderam né pincel escova e capricho aí vamos ver no que vai dar isso aí sequência vou voltando senão o vidro vai ficar longo né então a manutenção começa vou falar com vocês terminar é brabo é só para esse entranque eu achei o carpete aqui os carpetes para falar a verdade com vocês já podia até tirar ele mas aqui para aproveitar a manutenção vamos tirar aqui o o aterramento com a 13 também a gente consegue tirar aqui essa força bruta para a gente limpar quietinho aí filhinho ai meu Deus a minha gente está caindo aí turma desculpa aí o que vocês entenderam é com a 13 aqui eu vou tirar aqui e continuar dando limpeza eu só não vou arrancar esse carpete todo aqui porque eu vou ter que rasgar eu já está passando aqui entre os chicotes aqui então deixei quieto aí porque está ruim demais vou só resolver daqui a pouco também vou meter a faca nele aqui pelo menos nesse aqui do canto que eu vou tirar aí ver o que eu faço depois até daqui a pouco peraí que já está saindo já a gente tira o cabo aqui tem um pouco de zinabe nele aí então vou lavar ele a parte também tem que lavar passar uma graxa cobreada depois vai ficar padrão na sequência vou voltando depois bom então dando sequência aqui no vídeo esse aqui é o cabo negativo que eu tirei então limpei laveia com água e sabão e aqui está com um pouco de zinabe então vou passar uma lixa aqui 150 só para ele não para ficar aí no jeito para não dar para não é ficar melhor os contatos então aqui eu vi que tem um pouco de zinabe essa é de outras baterias antigas mas é só isso aí mesmo só para garantir mesmo aqui também está bem limpinho mas para garantir a gente passa mesmo assim garantir o melhor contato isso aqui vai o aterramento na bateria ó do negativo na lata depois eu vou passar aqui um é uma graxa cobreada e também vou passar aqui ó no positivo passando a lixa aí e também ali nos polos da bateria isso aí não precisa eu mostrar para vocês é muito simples e aí a gente vai dando sequência pronto eu voltei aqui a lixa aqui não resolveu não então eu peguei uma lima dessa aqui vou passar aí acho que é melhor do que a lixa para melhorar aí o contato e não ter confusão beleza depois você começa eu vou mostrando aí para vocês bom turma está aí ó agora ficou bacana passei a lixa aí a lima mangueirinha aqui já limpei ela vou colocar ela no local aqui deixa eu passar ali ela estava entupida viu turma então tem que abrir o olho com essa mangueirinha aí já estava entupida deixei ela aí por enquanto e na sequência agora enquanto as outras peças secas eu vou ter que jogar uma tinta aqui na no suporte aí na sequência eu vou mostrando aí para vocês vocês virem como é que ficou algumas partes ainda fica suja ainda viu turma não tem jeito é muita mancha muito tempo não limpa muito tempo não dá manutenção então vai esperar as peças secar ali para a gente continuar a manutenção aí bom turma enquanto a outra peça vai secando é hora de a gente passar aqui graxa cobreada aqui ó nos contatos aqui do cabo negativo depois nós vamos passar nos polos mas pode passar qualquer graxa não isso aqui essa graxa aqui é a graxa cobreada ou pasta de cobre é ela que se passa porque ela aguenta alta temperatura tudo ambientes extremos ele também vamos passar aqui um pouco e ela tem alta condutividade condutividade elétrica então por isso que tem que passar essa graxa aí ah Marcos eu não tenho essa graxa se não tem tudo bem é só só limpar e boa se quiser passar um desengripante tudo bem mas se não quiser tá caindo toda hora bom aqui vocês entenderam é só colocar aí pra dentro aí depois a gente vai passar aqui na hora que vai colocando a bateria também nos terminais nos polos e nessas parafusos que também eu já vou começar a passar aqui pra depois se precisar de tirar já tá mais fácil aqui é só voltar com a chave 3 não tem segredo voltei aí turma é a peça aí já tá limpa então vocês notarem limpa não tá tudo limpo não é não porque as manchas não quis sair não vocês notarem alguns pontos aqui que começou a comer a pintura então esses pontos aí eu vou jogar a tinta pra gente pra cobrir mesmo aqui vai ficar uma peça por baixo então é só pra efeito de proteção vou jogar uma tinta preta aí preta brilhante só cobrir mesmo aí onde é que tá aonde tá mais vulnerável a ferrugem e é isso agora é só deixar secar turma vai dar diferença carma esse aí só falei só pra proteção mesmo aí na sequência eu vou tanto montar lá esperar secar aqui no sol bom turma vamos montar aqui agora o suporte não podemos esquecer aqui da cinta a cinta vai aqui nessa posição aí se não é assim não é assim isso ó isso desse jeito tem que colocar ela aqui primeiro fechar ela de ladinho beleza agora nós podemos montar aqui as porcas as porcas eu lavei elas mas não agradeceu tanto assim não então aqui não tem segredo vou montando aqui depois eu volto a colocar a capinha plástica então tá aí turma o suporte aí tá todo montado tudo certinho agora nós vamos colocar essa capa plástica presta atenção aqui tem que encaixar aqui ó a mangueira do dreno você me pergunta pra que serve esse dreno esse dreno aí turma nada mais nada menos é pra com a água se a bateria vier a vazar que der algum problema na bateria e vaza água ou a água de chuva ou a água quando você lava o carro também escorrer aí sair evitando umidade na bateria então é hora de colocar aqui tem que encaixar aí primeiro que agora eu providenciei um parafuso aí pra esse pra aqui pra esse suportezinho aqui ó tá vendo aí passei graxa cobreada nele também e aqui agora na sequência depois eu vou voltando aí bom depois colocado e aí você tem que colocar com essa chave aqui porque a de ela não dá muito certo é não dá certo de jeito não é não entra aí né parafuso muito grande então tá aí agora a bateria tá firme agora sim não do jeito que tava bamba igual tá aqui e agora a gente vai colocar esse parafuso aqui desculpa a porca né aí aqui ela tem um atarraxante aqui não não consigo só com a chave mesmo vou acabar de apertar aqui na sequência eu volto aí pra gente passar graxa aqui apertar e pronto beleza aí turma olha que fino correio firmezinha firmezinha já untei aqui ó os dois polos vamos ligar o positivo primeiro vamos aqui finalizar aqui com a apertar com a chave 10 firme firme vamos finalizar aqui agora com o negativo show isso aí ó bateria agora tá no jeito acabar o vídeo agora né turma a última parte vamos dar a partida no carro lá e terminar isso aí beleza turma bom turma então terminando aqui a limpeza a manutenção da bateria manutenção muito top você pode fazer vocês viram o sujeiro que tava aí não lembro se eu falei com vocês vocês devem ter visto ali aquele forro também eu joguei aquilo fora ali só molando tava muito poto muito ruim já não tinha função nenhuma então vamos lá vamos dar a partida aí luz de injeção acesa já tava já viu turma ele tá com aquela luz também é da é por isso que eu acho que quando eu mexi lá acho que o carro tá desligado mas é isso se você não quiser evitar problema quiser evitar problemas elétricos sempre faça manutenção aí nas baterias fica bem legal bom turma estamos chegando mais no fim de vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo espero o like de vocês espero a sua inscrição no canal fiquem todos com Deus espero vocês no próximo vídeo valeu aí turma